Não estou falando de vocês todos. Eu conheço aqueles que escolhi, pois tem que se cumprir as Escrituras Sagradas. Aquele que toma refeições comigo se virou contra mim. Digo isso a vocês antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou quem sou. Eu afirmo que é verdade. Quem receber aquele que eu enviar, também recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Alguma novidade? Depois de dizer isso, Jesus ficou muito aflito e declarou abertamente… Eu afirmo que é verdade. Um de vocês vai me trair. Então, eles olharam uns para os outros, sem saber de quem Ele estava falando. Ao lado de Jesus, estava sentado um deles, a quem Jesus amava. Simão Pedro disse… Pergunte de quem Ele está falando. Então, aquele discípulo chegou mais perto de Jesus… Senhor, quem é Ele? A quem vou dar um pedaço de pão passado no molho… É aquele… Filho de Simão Iscariotes… Em seguida, pegou um pedaço de pão, passou no molho e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes… E assim que Judas recebeu o pão, Satanás entrou nele… Depressa! Faça o que vai fazer! Nenhum dos que estavam à mesa, entendeu por que Jesus disse isso. Como era Judas que tomava conta da bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha mandado que Ele comprasse alguma coisa para a festa ou desse alguma ajuda aos pobres. Judas recebeu o pão e saiu logo. E era noite. Quando Judas saiu, Jesus disse… Agora a natureza divina do Filho do Homem é revelada. E por meio dEle é revelada a glória de Deus. E se por meio dEle a glória de Deus for revelada, então Deus revelará em si mesmo a glória do Filho do Homem. E Deus fará isso agora. Meus filhos, não vou ficar com vocês por muito tempo. Vocês vão me procurar, mas eu digo agora o que já disse aos líderes judeus. Vocês não podem ir para onde eu vou. Eu lhes dou este novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Senhor, para onde vai? Você não pode ir agora para onde eu vou. Um dia poderá me seguir. Senhor, por que eu não posso segui-Lo agora? Eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Está mesmo pronto para morrer por mim? Uhum. Pois eu afirmo que é verdade. Antes que o galo cante, você dirá três vezes que não me conhece. Uhum. Uhum. Obrigado.